Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço! Olha só gente, que momento mágico! Está chovendo, a gente que é nordestino, quando chove ficamos muito alegres mesmo, porque sabemos que a chuva traz riqueza, tanto para o sertão como onde você estiver. A chuva é riqueza em qualquer parte do planeta, porque a água é a base da vida. Para aqueles que acompanham o meu canal, sabem que aqui eu tenho o meu espaço, o meu espaço aqui é 5 metros de largura, na realidade isso aqui é o terreno do meu sogro, a gente mora aqui com ele, e restou aqui esse espaço aqui de 5 metros por 12. Fiz minha cozinha, no espaço lá eu fiz o galinheiro, aqui eu tenho minha pequena horta, aqui nós temos milho, choveu gente, está garoando um pouco, nós temos aqui milho, olha, o milho aqui está quase secando, eu viajei, mas tem carocinho, olha só aqui, secou já gente, não serve mais para assar não, eu queria assar mas não serve mais, então isso aqui é uma maravilha, muito lindo mesmo, aqui temos umas covas bonitas, e aqui gente, ali minha esposa planta um pé de rosa aqui, olha que lindo aí, olha só, e aqui é meus peixes, agora aqui gente, choveu bastante, a caixa lá de baixo encheu legal, ali é meu galinheiro, minhas galinhas ali, olha, e agora eu vou ter bastante água para fazer a troca dessa água. O bacana é isso aqui, essa aqui é uma caixa de 5 mil litros, isso aqui foi um presente da empresa Infibra, que mandou para mim, da Permatex, aqui tinha um X, aí saiu, então eu sou muito grato pela Infibra, a qual doou para essas caixas aqui, olha, aqui eu instalei, aqui eu coloquei um registro e uma torneirinha, que é só abrir aqui, olha, que a água sai aqui, olha, bacana mesmo, então uma maravilha gente, aqui a gente pega a água aqui do telhado, água limpinha, olha, maravilha, aqui olha o cano que vai para a caixa, a gente colocou um Y e aqui embaixo a madeirinha, aqui ó, aqui temos um cano aqui ó, aonde a sujeira quando vem do telhado, ela armazena aqui, sempre eu estou limpando aqui e ali um suspiro ali, para quando o carro chover muito, a água saia ali ó, aqui nós temos uma bombinha, onde a gente bombeia água lá para outra caixa que vocês viram lá, então muito bacana, tudo vedadinho aqui, legal, maravilha. Pois então, aqui como eu não tenho filtro ainda, a gente não pôde comprar um filtro ainda, então aqui a gente faz assim ó, a gente armazena água lá e a cada 15 dias, quando essa água suja, está chovendo, a gente vai trocando essa água, olha só gente, estou aqui fazendo aqui a limpeza, olha aí o estrapinho, troquei a água suja, agora vou colocar uma limpa aí ó, olha que legal aí ó, a água está quase chegando aí, liguei a bomba, olha que legal, tá exemplo, muito bom, tá bom, tá bom, tá bom aqui nós temos um grandão ali, ó, dá um meio quilo já, o restante aqui tem uns de 250 gramas, uns de 300, o tempo tá pra chuva, ó, encheu a caixa ontem, aí a gente tá renovando aqui a água hoje, ó, eu tenho aí uns 6, 7 cascudos, ali, ó, aí tem um cascudo ali, lá na frente tem mais 3, lá nós temos mais um grandão, ali temos mais outro ali, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cascudos, temos outro aqui, 7 a 8 cascudos. Ali é o grandão, aquele ali nós pegamos no pesqueiro, a gente colocou aquele lá, foi no pesqueiro, era mais, era 8, só escapou esse grandão ali, ó, tinha 3 carpas, morreu uma, tem outra aí, ó, e é isso aí, ó, aqui eu tirei a água suja, a cada 15 dias eu troco a água, porque eu não tenho filtro, né, esses tijolos aí eu ponho pra ajudar aí na, não sei se eliminar um pouco da harmônia, aquele tijolo lá eu ponho pros caçudos, né, e é isso aí, né, gente, ó, marcando aí, ó. Olha só, tem isso aí dentro, aí, ó, olha só aí, ó, que bacana aí, ó, então aqui, choveu muito essa noite, olha aí, ó, isso aqui é bacana, né? Agora aqui, ó, a água tá um pouco mais calma, olha só aqui a carpa, ó, é a tarde, a tarde ela sobe um pouco mais pra cá. Aqui nós temos uma bombinha aqui, ó, que bombeia essa água aqui, ó, aí eu coloquei pra cá, depois todas as sujeirinhas da ração, fica aqui na tela e aqui eu vou coisando aqui a sujeirinha depois. Bacana, eu vou pôr aqui um pouquinho de ração pra ver se eles vêm aqui mais perto. Aqui é uma ração própria que eu compro já pra peixe mesmo, rende muito. Vou pôr aqui pra ver se eles vão vir aí, ó. É que eu acabei de pôr ração, então eles não ficam um pouco meio tímidos aí, ó. Mas se, olha, estão com pouca fome aí, ó. Mas eles, olha, vem, fica com medo de mim aí, ó. Eles não rendem muito perto porque eu tô aqui, ó. Se eu pôr muita ração, eles não comem tudo e vai pro fundo da caixa, ó. Ó, eu tenho duas carpas, comprei elas miudinhas. Com dois centímetros cada um. Então é assim, gente. Rai se inscrevendo no canal. Abençoe o canal. Deixe seu like, deixe aí seu comentário. Isso é muito importante. E aqui em breve, eles estão bem grandes, ó. Uma caixa de dois mil e quinhentos litros d'água. A gente troca a cada quinze dias, quando suja, né? Os peixes sujam muita água. Nós não temos ainda filtro. Mas se eu tivesse filtro, essa água aqui daria pra muito tempo. Mas como eu tenho uma caixa muito grande. Tenho muita água, dá chuva. E só benção, né? Fui. Te amo, abraço. E até o próximo vídeo, minha gente. Olha que lindo, ó. E até o próximo vídeo, minha gente.